olá pessoal bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal se você não for inscrito já se inscreve tá bom não esqueça de deixar aqui embaixo seu like hoje eu vim com um vídeo de receitinha para vocês eu vou estar aqui fazendo um bolinho nosso o nosso lanche da tarde vou estar mostrando aqui para vocês coloquei aqui três ovos vou colocar aqui uma xícara de açúcar vou colocar óleo o o o o Obrigado. 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 Pronto, pessoal. O bolo já está assado. E agora? E agora? Agora é a hora da verdade. Será que prestou, Jesus? Está quente a forma. E... Só não ficou torto nem um pouquinho. O importante é o conteúdo. Olha, gente. Está quentinho, quentinho. Agora eu vou pegar e colocar aqui no meu bolo. Pronto, gente. O bolo já está pronto. Agora eu vou colocar a cobertura. A cobertura não ficou nessas cores, não. Porque eu deixei queimar. O mais importante é que está bom. Está gostoso. E está todo mundo aqui querendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau!